quando usar a NUSH para rotação externa de membro inferior e quando usar a NUSH mais a TOGRIGHT para rotação externa de membro inferior. Eu estou aqui com a Laura, minha filha, eu lembro que ela tem 6 anos de idade e ela é enorme, para vocês terem ideia, só o pé dela, tamanho já é 33, então ela é muito grande. Então, eu queria mostrar que essa colocação é que vocês veem muito online, que é a colocação só da NUSH para rotação externa de membro inferior. Então, a gente colocou uma de 15 centímetros no abdômen, como ela é muito grande, a Laura só deu para dar até aqui metade do abdômen, se é um outro paciente menor com uma, você vai até embaixo da axila, se não, você vai colocar duas para poder dar esse input sensorial em todo o tronco da criança. Aí você vai com uma de 10 centímetros, coloca a criança em rotação externa e faz a colocação da faixa. Só a NUSH, ela é muito interessante, ela é muito indicada para crianças pequenas, magrinhas, que a força da faixa vai ser maior do que a força da musculatura. Por quê? A criança hipotônica, não é que ela não tem força muscular, mas ela tem um tônus mais baixo. E a NUSH, ela já vai gerar esse input sensorial e ela vai ser, entre aspas, mais forte do que esse tônus da criança, mais forte do que a criança. Então, a gente vai conseguir fazer essa rotação do membro inferior. Para crianças maiores, depois de uns 3 anos de idade, a gente sempre indica a utilização da NUSH com a TOG-RIGHT. Porque a TOG-RIGHT, que é a faixa da teratogs, ela tem um recói mais forte, ela é uma faixa mais forte. Então, com ela, você vai conseguir fazer uma rotação e manutenção, manter essa rotação de forma mais eficaz durante a marcha da criança, ou durante o sentar ou não da criança, entendeu? Então, para crianças maiores de 3 anos, a gente já indica o uso de ambas, da NUSH mais a TOG-RIGHT. Por isso que a gente também tem a opção de fazer a NUSH apenas como âncora e não como ajuda na rotação. Porque eu faria ela só de âncora e quem vai fazer realmente a rotação é a TOG-RIGHT, que é bem mais forte do que a NUSH. Então, quando você usa, vou dizer de novo, você usa só a NUSH para crianças até uns 3 anos de idade, que são pequenininhas e que a força da musculatura durante a marcha, durante o sentar e tudo, vai ser menor do que a força da faixa. Já para crianças maiores de 3 anos, você já começa a usar a TOG-RIGHT, da teratogs, que ela é uma faixa mais forte, que vai manter melhor essa sua rotação. Então, essa é a Laurinha, estamos em rotação externa de membros inferiores.